Música Almi Andrade, muito bom dia pra você, tava esperto hein? Música Quando ele entrou no quintal, parece que as pessoas já estavam esperando ele E aí começaram o festival de RIPA O ladrão apanha Chega viu? Realmente uma situação complicada Que aconteceu no município de Bralé Ele chegou na delegacia de Epitacolândia Todo quebrado Balança Lala Wes Moraes, estamos aqui na delegacia do município de Epitacolândia Pra falar de uma situação Um homem ele é acusado de vários furtos aqui no município de Epitacolândia E no último ele se deu mal A população pegou ele e começou Peia no homem Realmente ele chegou aqui na delegacia todo quebrado E o delegado já encaminhou ele pro hospital Pra fazer exames Delegado, são vários furtos É praticado por ele Esse indivíduo ele é um velho conhecido da polícia Tanto aqui de Epitacolândia Quanto brasileira Na verdade Esse fato Essa tentativa de furto dele Ocorreu no município de Brasileia Quando ele estava No quintal de uma residência Tentando arrombar a porta E populares aí A vizinhança conseguiu Pegá-lo E parece que no momento ele Ele quis resistir E aí ele saiu Com algumas lesões Mas nós estamos encaminhando ele pro hospital Pra fazer exames E receber a medicação E conduzimos aqui a delegacia De Epitacolândia também Porque há vários procedimentos Em andamento aqui Em desfavor dele E as vítimas E testemunhas Irão reconhecê-lo agora Nós faremos o procedimento De reconhecimento agora Aqui na delegacia Mas é um indivíduo Quanto mais na prática Dos delitos de furto Ele prometeu pro senhor Que não vai mais furtar Vai trabalhar agora no roçado Segundo ele Sendo liberado aqui da delegacia Vai pro ramal do 52 Onde tem parente lá E diz ele que vai trabalhar no roçado Porque ele vai largar essa vida de furto Eu sei fazer tudo De colônia eu sei fazer tudo Lida com gado Lida com gado Sabe brocar Brocar E bem Sabe por que ele tá Guia trabalhador Senhor Guia trabalhador Guia trabalhador Quando você tá fora da droga Você trabalha bastante ou não? Trabalho bastante Todo mundo se admira Pra cometer tudo Desse jeito E fica desse jeito Eu acredito Wesley Que essa vida que ele vai mudar É melhor do que a que ele tá Que é exatamente furtado As pessoas Pelo menos no roçado Ele vai ter a mandioca lá Vai ter o feijão E vai trabalhar Em bem da comunidade Da delegacia de Epitácio Holândia Almi Andrade Balançando né Wesley Balançando Para o balanço geral Almi Andrade Almi Andrade Esse cara É cara de pau Né Almi Andrade Vai uma baixa aí Pra bandidagem Não quer saber dessa vida não Vai pro roçado agora Dizendo ele Que vai pro roçado Prometeu Para o delegado Do município De Brasileia De Epitácio Holândia Doutor Sérgio Lopes Que agora Vai mudar de vida Vai trabalhar Vai trabalhar no roçado É muito bom de foice É muito bom de teçado E realmente Agora ele vai mudar de vida Não quer saber mais De delegacia Não quer saber mais de futar Já que ele ficou Todo quebrado Viu Wesley Almi A gente ficou olhando aqui Que ele ficou com a mão No peito o tempo todo Meu irmão Acho que ali Foi a região Que ele levou umas pancadas Aí ó Tá a imagem pra você aí Ele sempre com a mão no peito Foi aí onde que doeu mais Em Almi É verdade Foram quatro pessoas Que deram essa peia nele aí No bairro Francisco Zé Moreira No município de Brasileia Viu Wesley A gente segue então aí Com o bandido Que se deu mal A gente segue com as informações Da fronteira Porque agora o assunto É mais sério Né Almi Andrade Teve um acidente fatal Mais um em Almi É verdade Wesley Moraes E no finalzinho Da tarde De ontem Aqui no município De Brasileia Na rua Olegário França O seu Raimundo Marques de Souza De 68 anos De idade Trafegava na sua moto Quando coletiu De frente Com um poste Realmente Ele ainda Foi atendido No local Do acidente Pela SAMU Do hospital Raimundo Chá Do município De Brasileia Mas quando chegou No hospital Não resistiu Os ferimentos E acabou falecendo Ainda no hospital De Brasileia Realmente Foi um acidente Muito grave Que aconteceu No final da tarde De ontem Vale ressaltar Que seu Raimundo Marques Foi presidente Do bairro Samauma Um dos bairros Mais populosos Do município De Brasileia Por várias vezes Ele fazia parte Da sociedade Civil Organizada Aqui no município De Brasileia E aconteceu Esse acidente fatal Com ele No finalzinho Da tarde De ontem Realmente É lamentável O que aconteceu Ninguém sabe Realmente O que aconteceu Porque as pessoas Viram O que aconteceu Seu Raimundo Desviou um buraco E foi direto Para um poste Que estava Assim ao lado Direito Que ia sentido Ao bairro Samauma No município De Brasileia Realmente A morte Completamente Destruída E seu Raimundo Foi levado Para o pronto-socorro Do hospital De clínica Raimundo Chá Não resistiu Os ferimentos E acabou Falecendo No início Da noite Desta terça-feira No município De Brasileia Wesley Tá certo Almeandrade Que fatalidade Mais uma vítima Na fronteira O Almeandrade Trouxe para a gente Informações No final de semana De mais uma vítima E agora Mais um Entra para a estatística Dos mortos No trânsito Almeandrade Muito obrigado Pelas suas informações Muito bom dia Para você E bom trabalho Tá bom? Muito bom dia Para você E bom trabalho Tá bom? Bom dia Wesley Bom trabalho Valeu Almeandrade Hoje todo de verdinho Aqui De colete Esse Almeandrade Uma figura Olha a gente